Bem, boa tarde, boa noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a esse evento de encerramento do primeiro Colóquio Nacional Pensar a Política Juntas e Juntos, Teoria, Crítica e Humanidades. Hoje nós temos o prazer, a honra, o prestígio de receber a professora Denise Ferreira da Silva para fazer a nossa despedida desse evento. Eu gostaria imensamente, desde já, de agradecer a presença da Denise que veio aqui para essa conversa conosco a sua casa de formação, o MIFIX. Eu queria agradecer, então, em nome da UFRJ do Grupo Pesquisa Democracia e Teoria, o GPDET, do qual sou coordenadora, o Núcleo de Estudos de Desenvolvimento Brasileira, o DEB, do qual o Pedro Lima, co-organizador desse evento, é coordenador. E também, em nome dos organizadores, Natália Silva Carneiro e Ronaldo Tadeu, pesquisadores da USP. Antes de passar, a palavra para a Natália, que vai mediar essa conversa com a Denise Ferreira da Silva e membros do Coletiva Gira, grande parceiro nesse evento. Eu gostaria de dar um breve recado. Atenção àqueles que solicitam certificação de participação nesse evento, eu informo que o site do SGCE, da UFRJ, voltou a funcionar, e é esse site que vamos utilizar para emitir os certificados. Portanto, aqueles que assinaram as listas de presença nas mesas ao longo do evento, precisam se inscrever na plataforma, nessa plataforma da UFRJ, que é uma plataforma de emissão de certificados. Solicito que não esqueçam de se inscrever no site, por favor. Nós vamos emitir ao longo dessa transmissão alguns recados relativos a isso no chat no YouTube. Então, tenho o prazer de passar a palavra para a Natália Carneiro. Natália, grande abraço. Boa atividade. Obrigada, Thaís. Boa tarde. Então, eu vou estar mediando essa, essa que é a última mesa, né, do primeiro coloquio Pensar a Política Juntas e Juntos, a mesa de encerramento, como a Thaís falou, mas antes de falar disso, eu queria só dar alguns, alguns recadinhos. A gente vai passar, ainda puxando o gancho da Thaís, além da inscrição no site do SGE, também a gente vai passar nos comentários o formulário, dois formulários, um formulário de presença e o formulário de avaliação do evento, né, que é importante para nós esse retorno, é o primeiro, é o primeiro evento que a gente está fazendo juntos, então, acho que vai ser muito importante para nós esse retorno. Além disso, a gente vai passar aí também nos comentários a campanha SOS Povo Mura, para quem quiser contribuir. E é isso. Bom, eu reforço, então, o agradecimento da Thaís, a professora Denise Ferreira da Silva, por ter aceitado o convite, proposto essa ideia, né, de mesa, e a coletiva Gira, da qual eu também faço parte, e que se mobilizou para pensar as participantes e também para pensar junto essa conversa, né. E as minhas parceiras e integrantes da Gira, Jefferson Luiz, Caio Neto e a Viviane Nogueira, por terem se dedicado também. E também agradeço a quem está acompanhando o evento. Bom, a Denise Ferreira da Silva é diretora do Instituto de Justiça Social da Universidade de British Columbia, no Canadá, professora na Universidade de Monash, na Austrália, e também professora convidada na Universidade de Londres, autora dos livros Towards a Global Idea of Race e a Dívida Impagável, e também possui trabalhos artísticos, como os filmes Serpent Rain e Four Waters, em colaboração com Ariuna Newman, e também as práticas de leitura poeta, em colaboração com Valentina Desiderio. Os escritos de Denise, de Denise Ferreira da Silva, acadêmicos e suas práticas artísticas abordam as questões éticas do presente global e têm como alvo as dimensões metafísicas e os pilares onto-epistemológicos do pensamento moderno. Agora, falando um pouco da coletiva Gira, a coletiva, ela surgiu no âmbito de pós-graduação da USP, especificamente, em 2017, a partir da necessidade de ocupar um espaço marcado pela falta de uma política de ações afirmativas para pós e também de leituras e estudos sobre colonização, descolonização e antirracismo. Desde então, a Gira aumentou muito a sua área de atuação, hoje em dia tem membros diversos de diversas trajetórias e, e dentro das atividades que a gente realizou também um pouco fora da universidade, foi um curso com a Denise Ferreira da Silva em 2019, com colaboração também do professor Jean Tibre, no Instituto Maria Antônia. Então, acho que essa conversa é um pouco que tem uma data, assim, já tem se travado há algum tempinho. Bom, as integrantes são o Jefferson Luiz, que é formado em História pela PUC de São Paulo, tem o trabalho, seu trabalho de conclusão de curso abordou a economia e política da escravidão no alvorecer do Império do Brasil e, atualmente, pesquisa as relações entre psicanálise, marxismo e afropessimismo. O Caio Neto é mestrando em artes visuais na área de processos e procedimentos artísticos e pesquisador no grupo CATE, Ciência, Arte e Tecnologia, integrante do GT de coordenação do NUP, Núcleo Negro do Instituto de Artes da Unesp. E a Viviane Nogueira é formada em Psicologia pela USP, realizou pesquisa em Etologia, atualmente é mestranda em Teoria Literária também pela USP, é também poeta e autora do livro de poemas Uma Casa Se Amarra Pelo Teto. Bom, é isso, eu vou passar a palavra então para as integrantes da Gira e para a professora Denise e, enfim, eu retorno no final com as perguntas do público. Outra questão, vocês podem colocar perguntas nos comentários, tá? Boa mesa. Boa mesa. Outra questão, vocês podem colocar perguntas Pronto, eu posso começar? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, eu queria dizer que é um prazer participar do encerramento do coloquio Pensar a Política Juntos e Juntas, quero agradecer a professora Thais Aguiar, Pedro Lima, Natália, a Ronaldo Tadeu e a Polícia e a coletiva Gira e todas as pessoas envolvidas neste evento e quero dizer que é um prazer participar dessa conversa com Viviane, Jefferson, Caio e todas, todos, todos vocês e é como a Thais estava falando, principalmente sendo no IFIX, tantos anos, saudades. Bom, como vocês que estão nos vendo ou ouvindo devem ter imaginado, nós tivemos a oportunidade de planejar um pouco essa conversa e também como a Natália já relembrou, a gente também, essa conversa também já aconteceu não planejada um pouco desde dezembro de 2019. Agora, esse planejamento não é tanto do conteúdo das nossas intervenções, porque eu vou falar por muitos minutos e depois o Caio, o Jefferson, na verdade, a Viviane, Jefferson e Caio vão falar por alguns minutos, mas, bom, o nosso planejamento não foi sobre o conteúdo das intervenções, mas sobre a forma e o tema geral. E o planejamento também ocorreu, principalmente ontem, o planejamento direto foi fácil, divertido e muito generativo e o pessoal da GERA vai ver por quê. Bom, porque a gente não deliberou sobre conteúdo, então, como sempre, depois do encontro ontem à tarde, eu tive que lidar com a parte que eu acho que é a parte mais difícil para mim que é decidir como apresentar as questões ou temas que me perseguem sem desvirtuar muito do que é ou está antecipado no título do evento. Isso é de uma forma geral, não só desse evento em particular, mas também desse evento em qual eu participo. E, depois de muitas idas e voltas, eu me dei conta que a única e a melhor forma de abordar as questões e temas que eu vejo relacionadas ao tema do colóquio da política de perguntas seria através deste mesmo, ou seja, através de uma leitura da proposição ela mesma. Claro que, mesmo que essa seja uma forma direta, uma maneira direta de responder a um convite implícito no título, esta abre vários caminhos, dois deles são bem óbvios para mim, um que toma o tema como uma pergunta, como pensar a política juntos e juntas, e o outro que toma o tema, a proposição como um convite, vamos pensar a política juntos e juntas. Ambos, eu creio, abrem caminhos interessantes e importantes, cada um, a pergunta e o convite, cada um provoca de maneira distinta, mas eu acho que ambas presumem duas coisas que podem ser problemáticas, né? Primeiro, primeiro, que os que são interpelados, por exemplo, que os que são interpelados compartilham o significado dos termos e entendem o que a pergunta ou o convite convoca ou invoca. e segundo e talvez consequentemente assumem, tomam como universalmente conhecidos e aceitos os significados comumente dados a um dos, cada um dos termos, pensar, política, juntos, juntas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou responder ao convite, ao convite, pergunta, a partir dessa leitura, né, dessa proposição, mais uma leitura na qual eu compartilho com vocês vários aspectos do meu trabalho relacionados aos termos e a forma da proposição. Então, a frase, relacionados à frase ela mesma, pensar a política juntos e juntas, entendida como um convite e abordada como uma pergunta e vice-versa. Então, pensar é o meu verbo prejileto, não somente como algo que me dá presente, experimentar, mas também como objeto de interrogação, confrontação e especulação. Redundante, eu sei, especular, sobre pensar, mas a especulação ela mesma não está, ela mesma está vinculada à parte mais árdua do exercício, porque essa parte e essa especulação está mediada pelos marcadores políticos da racialidade. a violência, as violações que a necessidade e necessitais explica, justifica e autoriza, as tragédias que esta banaliza e trivializa e a urgência e a insuficiência que animam e assombram, que perseguem e são perseguidas pelo pensar crítico que começa e seguia pelo conceito do racial. quando a frase pensar juntos juntas a política é lida como um convite, como vamos pensar juntos juntas, essa leitura invoca comunalidades e essa eu sei que é uma palavra que eu estou inventando agora porque eu não procurei a palavra certa no português, mas acho que vocês entendem, invoca uma comunalidade em termos de um entendimento sobre os seus componentes separadamente combinados, né, nessa mesma composição. o pensar que é um racial que começa e fica o que começa, o pensar que começa e fica com a violência que reconhece as tragédias sociais e ecológicas não como exceções, mas as vê como parte da operação normal das condições atuais de existência, por assim dizer, do Estado Capital e quando eu falo parte das condições atuais de existência eu quero dizer que não as vê como fatores passados e consequências futuras, né, a violência a tragédia e as tragédias sociais e ecológicas mas as vê como atuantes agora nesse momento. Bom, uma nota. Eu compreendo o conceito do racial como um operador político simbólico que trabalha no momento ético e este trabalha quando ele quando resolve as violências e as tragédias que são necessárias ao funcionamento do Estado Capital quando este as define como intrínsecas aos territórios e corpos daqueles cujas terras são extraídas e trabalho expropriado. Extração e expropriação que se dão através do uso da violência total, né, e não dos mecanismos abstratos da lei do Estado, né. Então, o racial resolve, na verdade, dar um sentido aceitável tanto eticamente como intelectualmente a uma violência que não contradiz as funções protetoras, coercivas e administrativas, né, as funções normais da lei do Estado. Bom, fechando. Acabou a nota. Então, pensar a política pelo e com o racial é mapear e desmontar a arquitetura liberal pós-iluministas e suas manifestações tanto as democráticas quanto as fascistas. Eu quero dizer, é interrogar os princípios éticos e os mecanismos jurídicos que caracterizam a formulação e operação moderna do político tanto em termos jurídicos e éticos. quando aproximada como uma pergunta como pensar juntos juntas o sentido mais imediato é aquele de uma diferença ou talvez de uma impossibilidade manifesta. Então, a sua leitura a leitura da proposição como pergunta pode tomá-la como positiva no sentido de que esta proposição mesmo registrando a impossibilidade não o que é não no que é ou no que já se foi ela também postula a possibilidade no porvir. Então, o que é necessário é descobrir ou desenhar uma maneira coletiva ou colaborativa de pensar. Visto dessa maneira, a pergunta também é um convite. Pensar a política talvez, melhor dizer, despensar a política com o racial, atendendo a violência e as tragédias que atualizam e lidando com a urgência e insuficiência, quero dizer, fazendo, apesar e por causa destas é a única resposta quero dizer, desculpa, quero dizer, apesar e por causa destas, é a única resposta possível ao convite implícito nesta pergunta, que é como pensar o político. não seria possível citar e muito menos comentar sobre todas as maneiras, instâncias e circunstâncias como as várias tentativas, experimentos e ferramentas que eu tenho desenhado nesse momento, nesses últimos anos, como elas efetuam ou contribuem para tornar possível e inteligível este despensar a política ou político. O que eu posso fazer é comentar sobre o segundo termo desta pergunta convite, a política. quando o pensar começa com o racial, um dos efeitos imediatos é uma interrupção do movimento usual do pensamento, a qual resulta do fato de que a arquitetura política pós-iluminista não tem defesa contra a força eruptiva do racial. Como eu proponho em vários textos, a tarefa principal do racial como estratégia de engolfamento, a sua tarefa no pensamento moderno, tem sido securitizar a arqueforma do sujeito em suas aparências jurídicas, econômicas e éticas. Como tal, o conceito do racial, o qual opera junto com o conceito de humanidade no programa ético pós-iluminista, o conceito do racial é constitutivo da arquitetura política liberal pós-iluminista. Este não é um objeto da ciência política, da teoria política, da ciência social ou da teoria social, não deveria ser, porque ele é um objeto. O racial é uma das condições de possibilidade porque é constitutivo da forma de sociedade, para usar o termo convencional, abordada por estes programas de conhecimento. Quando pensar começa e fica, no sentido de rastreá-lo, quando pensar começa e fica com o racial, tanto os universais, as junções de liberdade, igualdade e soberania, quanto os mecanismos que constituem a arquitetura política liberal são desestabilizados. são porque este, o racial, lembra como a necessidade, dada pelas leis da lógica e nos mecanismos jurídicos e científicos, ele lembra como a necessidade é o alicerce do pensamento moderno e das formas sociais e políticas que este arquitetou. Entre estas, eu identifico a noção mesma da política, no sentido do palco agonista, naquela descrição social como uma área de conflitos de interesses e disputas entre indivíduos organizados em facções ou grupos organizados através de demandas por direito ou seja com bases identitárias ou não. É assim que eu estou definindo a política aqui. Enfim, o racial, como um operador antropistemológico, relativiza a política e impõe uma reconsideração do político ou do que eu chamo da arquitetura política pós-iluminista. Neste movimento, algo acontece com a pergunta convite. Esta sofre uma transformação. Como eu antecipei, vamos pensar o político seria a versão adequada. Mas mais do que isso, a tarefa ela mesma, o pensar, muda completamente. Não se trata de coletar e escolher os instrumentos teóricos da teoria política ou social. Quando o político se torna objeto do pensamento que registra e rasteia a violência total que a racialidade indexa, o pensamento que não naturaliza as tragédias e que se mantém fiel à sua urgência e suficiência ou que se mantém fiel à urgência e suficiência que o persegue, quando, diante deste pensamento, o convite, ou dentro, de acordo com esse pensamento, o convite toma uma dimensão ou outra. Não é mais cordial. Este vira em si mesmo uma confrontação. Como disse acima, não se trata de um convite para praticar a teoria política e sim uma provocação para desdispensá-la. Quanto à pergunta, bom, esta já está respondida pelo racial, o qual não pode fazer outra coisa a não ser destabilizar as ferramentas teóricas construídas sob o regime epistemológico no qual este, o racial, reina. juntos, juntas. O que acontece com o elemento principal da proposição quando o racial desorganiza a mesma, interroga a tarefa? Não no sentido de questionar a possibilidade de pensar, mas porque este redefine a política, ou melhor, o teorizar o político de forma a questionar a sua própria relevância, isso que ele faz. e essa redefinição, esse convite para uma forma de teórica que nem cabe nos padrões modernos, essa redefinição se dá desde uma perspectiva aberta pela atenção à violência, às suas tragédias e à urgência e à insuficiência que tudo toma diante destas sendo as tragédias. Vamos pensar políticas juntos, juntas? O convite, me parece, vai requerer umas adaptações ao nível teórico. Uma delas seria a elaboração de um arcabouço analítico com termos e procedimentos, o qual responde e atende a violências e tragédias e que obtém a urgência e a insuficiência. Entre outras coisas, essa tarefa inclui algo muito simples no sentido do que significa e não do que implica, simples, que seriam outras bases para pensar. Não só não seriam essas bases de ordem teórica, mas também mais importante ainda, este outro pensar não seguiria os caminhos da filosofia moderna. Este não começaria por amarrar a existência ao conhecimento e tornar a realidade prisioneira deste. O último. O que acontece com a pergunta? Como pensar a política quando esta se transforma, graças ao racial, em como despensar o político? E aqui esta se torna um convite recusável por algumas razões. Algumas eu identifico e consigo articular e outras que não pude nem sei se poderei considerar. O mais importante aqui é o fato de que este convite e pergunta interpela suas convidadas de uma forma que não impõe os termos e procedimentos para o dispensar. A ênfase aqui está no como enquanto a maneira como cada um, cada uma participa da tarefa no plural, o qual pode ser pensado como coletivo, colaborativo ou sempre já implicativo. Como alguns, algumas de vocês já sabem, outros e outras já devem ter percebido, percebido um aspecto significante deste esforço de pensar com o conceito do racial é exatamente a especulação sobre a existência. essa especulação inclui ou se dá em vários níveis, analítico, teórico, filosófico, entre estas eu destaco aqui aquelas que concernem uma imagem da existência que não reproduz a linearidade e seus pilares, que são a separabilidade, determinabilidade e sequencialidade e também seus descritores ontopistemológicos, a formalidade e a eficácia. Corpos infinitum como imagem e implicabilidade profunda como descrição da existência, para mim são momentos deste pensar ou de um pensar que faria esse papel, os quais não seriam operadores, mas na verdade são facilitadores no sentido de que seu papel seria inspirar e não delimitar ou orientar ou comandar pensar. Bom, deixa eu fechar, tentar concluir essa apresentação rapidamente com comentários sobre essa resposta literal à pergunta convite generosa. deixa eu ler a leitura, quero dizer, a resposta direta a qual não é nada mais do que uma tentativa de apresentar um esboço do pensar que extrapola porque sinaliza o que ocorre nos limites do político. Limites quais só podem ser vistos como tais, me parece, quando o racial guia o pensamento e o ajuda a focalizar nas bases ontopistemológicas que produzem os componentes da infraestrutura da arquitetura política pós-iluminista dentro da qual a gente ainda existe. Claro que esta parece ser uma tarefa enorme a qual também parece removida da urgência que o racial retrata. Sim e não. Não porque a urgência que nos persegue e permeia não opera sozinha. Esta está acompanhada pela insuficiência dos modelos teóricos e instrumentos analíticos da teoria política e da teoria social. e é esta que demanda um esforço que um esforço seja feito na procura e construção de descritores mais adequados e menos limitados. Ou seja, pensar com o racial opera ali com, entre, através e junto daquilo que é mais do que é preciso e muito menos do que é necessário. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora. Pode continuar. Obrigada, Denise. É, Viviane. Obrigada, professora, mais uma vez. Boa tarde. Boa noite já, né? Bom, para compor esse falatório eu pensei em falar um pouco sobre algo que a professora Denise sempre nos convida a tentar. No sentido de quem presta atenção e no sentido de quem comete um atentado. Há quase impossibilidade de dizer algo sem ou antes das palavras. Isso significa também tentar dizer sobre as quase impossibilidades de pensar a política juntas e juntos sem palavras ou antes das palavras e sobre os limites que as palavras nos colocam para pensar a política e pensar o que é o papel da política. Essa fala também é uma série de perguntas que eu deixo aqui como uma tentativa de confronto e rejeição. Uma tentativa de procurar driblar e trapacear as palavras enquanto peças fundamentais das arquiteturas jurídicas econômicas e simbólicas coloniais e do capital racial. Ou, como a gente costuma falar na gira, uma tentativa de jogo duplo. Começo com Estela do Patrocínio. Meu nome verdadeiro é caixão, enterro, cemitério, defunto, cadáver, esqueleto humano, asilo de velhos, hospital de tudo quanto é doença, hospício, mundo dos bichos e dos animais. Os animais. Dinossauro, camelo, onça, tigre, leão, dinossauro, macacos, girafas, tartarugas. Reino dos bichos e dos animais é o meu nome. Jardim zoológico, quinta da Boa Vista. Quinta da Boa Vista. Já há algum tempo, diante do acirramento das incontáveis políticas de morte e desmonte por aqui no território que chamamos de Brasil, tem circulado na internet uma tirinha em que uma pessoa pergunta e agora, o que faremos? E a outra responde, poesia, escanalhas não suportam poesia. Talvez, nas últimas semanas, a poesia tenha sido rearranjada pela promessa do acontecimento da eleição. Mas, de qualquer forma, me pergunto, o que isso significa? O que essas palavras dizem ou o que elas não nos dizem sobre pensar juntas e juntos? Como é possível, por exemplo, que nos digam ou que leiamos, inclusive em poesia, genocídio sem nos contar há mais de 500 anos? Como é possível que digam morte sem luto, agora, quando nossos nomes parecem ser desde quando nomes, caixão, enterro, cemitério, defunto, cadáver, esqueleto? E ainda assim, como diz um som do artista Neil, palavras parecem muitas vezes ser o que temos para hoje, ou pelo menos o que eu tenho para agora. Mesmo sabendo que ao tirarmos o que tomamos por humanidade, categoria exclusiva, do centro do pensar, as palavras perdem seus poderes, nos implicando em lugares para além da humanidade, por exemplo, no reino dos bichos dos animais. Mas então, como malungueiros usam as palavras, sempre em movimento, sempre em travessia? Como pensar a política juntas e juntos e nos comunicar através de palavras, sabendo que elas são sempre capturáveis, quando não já capturadas? Como saber se ao usá-las não fomos ou somos capturados? É uma corda bamba na beira do abismo, nos diz Beca. Pensar e nos comunicar com palavras, como pensar e nos comunicar com palavras, lembrando que, como nos aponta a professora Denise, sem separabilidade, a diferença entre grupos humanos e entre entidades humanas e não-humanas possui muito pouco poder de explicação e significado ético. E, portanto, como pensar e nos comunicar com palavras sem cairmos na arapuca da separabilidade e a violência que elas mesmas mobilizam, determinando e se separando umas às outras? O que, de fato, se torna pensável a partir disso, a partir de tantos nomes? Diante disso, fico tentada pela personagem Ponciá, de Conceição Evarista, em as atuais comparsas no Pensar, quando olha a fundo desesperadamente nos olhos do homem com quem vive, e talvez até nos ossos olhos, e diz que ele poderia chamar nada, tentada pelo abismo para além da corda bamba ou a procurar por um buraco negro, denso e opaco. Mas, como diz Denis Smith, na tradução de André Capilé, também me pergunto, mas quem sou eu para nomear nós nada? E chegando ao começo, no começo, meio e começo, como diz Nego Bispo, rasura um pouco os versos finais de um poema de Luby Prats, e deixo uma última pergunta. Quem tem medo da palavra quando ela não faz pessoa, carne, osso e fúria? Obrigada. Bem, vou seguir, então. Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouviram? Ótimo. Estava também num caminho, vim próximo da Vivi e de Denise, para pensar a questão da leitura, o que eu vou chamar de problema de leitura, que é também para ser um pouco generoso com o público que está conhecendo a teoria hoje, e acho que é um, é a área que me atravessa, é como ler o mundo. Então, acho que no trabalho de Denise, existe esse problema de leitura, né, no Tower, quando a gente pensa no porquê a morte de diversas pessoas não gera uma crise ética, né, isso é um problema de como ler o mundo, porquê que a gente vê essas mortes e elas não geram nada. Em Nobares, a gente pode acompanhar como a violência judicial, ela resolve a leitura da violência no campo da humanidade, né, das pessoas que são assassinadas. No projeto racial, a gente também vê como as categorias de raça e a existência da experiência do sujeito determinado, moderno ou sujeito transparente, limita a todas as outras vivências, né. Porém, nem tudo é um problema de leitura e por isso também vou trazer a ideia de legibilidade, né. Então, quando o conceito de luz negra aparece, é essa ferramenta que permite que a gente possa ver aquilo que os espectros de luz cotidianos não nos deixam ver, né. O pensamento fractal são as diversas leituras de um mesmo objeto, a poética negra feminista é a leitura atravessada pelas encruzilhadas da violência ou o anúncio, né, que é essa leitura das coisas que ela é extrapolada por aquilo que não pode ser conformado ou seja, pelo mundo ordenado. Então, eu acho que é impossível a gente conversar sobre como produzir ou desproduzir ciência política junta sem pensar a leitura dela ou sem pensar a metodologia dela, né, que atravessa diversas áreas. sem deixar de lado também as contradições porque por mais que eu faça essa divisão entre problema de leitura e legibilidade, essas coisas são atravessadas e estão misturadas nos textos também, né. Mas, enfim. Então, eu vou fazer a minha fala a partir do problema de leitura, mas também para todo mundo que perdeu alguém nesses últimos tempos e também para todo mundo que morreu nesses últimos tempos. E continuar um certo projeto do Fanon de que essas falas de que essas palavras sejam para todos aqueles que morreram e para todos aqueles que sofreram essa violência. Enfim, existe um livro que ele chama A Vida Secreta das Plantas e nesse livro a gente tem uma reunião de diversos experimentos científicos que são no mínimo inusitados a partir da percepção das plantas, né. Quer dizer, a partir das plantas e novas visões sobre as plantas. É um livro que vai entrar na área de biologia. Logo no primeiro capítulo a gente tem um detetive que ele é especializado em detecção de mentira, o Cleve Baxter. E ele conecta um galvanômetro, que é o detector de mentiras numa planta e ele começa a ver que essa planta vai dando vai emitindo sinais. Depois dessa experiência que é o que eu vou descrever agora, ele para de ser reconhecido como detetive e começa a ser reconhecido como botânico. Mas basicamente o seu experimento comprova que as plantas tinham percepções sensoriais e reagiam ao seu exterior. Então a planta emite sinal toda vez que ela é reconhecido, quer dizer, toda vez que o aparelho reconhecia um sinal da planta, ele reagia. E esse sinal podia vir de um fogo, de uma ameaça, do sol, do ar, da aproximação e com a continuação dos experimentos essa planta começa a reagir com a simples aproximação. Então ele também vê que é possível da gente condicionar essa leitura que talvez possa ser da máquina ou possa ser da planta. Mas em determinados momentos ela reage sem nenhum sinal aparente de interferência direta sobre o seu corpo e nenhuma interferência sobre o ambiente. As dúvidas surgem e daí vai surgir o experimento que é crucial na pesquisa dele. Então ele vai distribuir várias panelas ou recipientes como quiser chamar em dois andares e no andar superior a gente tem água em temperatura ambiente no inferior a gente tem água fervente. E essa estrutura ela se liga a um sistema eletrônico que aleatoriamente aciona panelas do andar superior para que elas despejam a água no andar inferior. Em uma dessas panelas do andar superior estavam camarões nadando na temperatura ambiente. E mesmo com a movimentação de qualquer outra panela a planta não reage em nenhum momento. Então o som o movimento qualquer outra indicação não é leitura para a planta. Apenas quando a panela que tinha os camarões ela se vira sobre a panela inferior com a água com a água fervente é que a planta reage. E ela não só reage como o nível de reação dela extrapola todos os níveis medidos até então. O que ele vai ver é que então a planta ela não reage a uma a um mundo sensível como a gente conhece mas ela reage a produção da morte. Ela reage a um tipo de energia a um tipo de transferência a um tipo de elemento que existe ao se produzir a morte. Com o tempo e com a afinação desses experimentos ele começa a alinhar o relógio dele de pulso com o da planta com o do aparelho que está ligado na planta e mesmo quando ele pega o avião em outros países o tempo de reação da planta é o mesmo porque a planta começa a reagir à ausência dele. Ela começa a reagir a um tipo de morte espacial já que ele não está ali naquele espaço a um tipo de ausência o problema que ele identifica é que o tempo registrado pelo aparelho algumas vezes antecede o tempo do acontecimento com ele mesmo algumas vezes não apresenta nenhuma diferença de tempo mas ele nunca atrasa e isso cria uma condição de que esse tipo de percepção então não obedece nem a lógica dos raios de luz nem a lógica das ondas de som assim ele também não provavelmente não obedece as categorias de tempo e nem de espaço assim tempo e espaço determinação ou separabilidade determinabilidade e sequencialidade não fazem mais sentido para a leitura da morte a partir desse experimento logicamente uma outra questão agora depois eu vou juntar a eles Patricio Guzman para quem não conhece é um cineasta chileno e ele tem uma trilogia bem famosa que é o Botão de Nácar Nostalgia de Luz e Cordilheiro dos Sonhos onde ele faz uma avaliação onde ele a partir de várias imagens depoimentos ele apresenta a ciência a água ou o território e a violência que acontece no território do Chile e que a violência não acontece no território mas acontece nas pessoas desse território povos nativos ou imigrantes ou povos transportados e durante o filme a gente tem durante o filme se não me engano da Nostalgia de Luz Raul Zurita vai encerrar da seguinte forma esta terra é tão maravilhosa quanto é ensanguentada abraça o pior de nós mesmos finalmente em um mundo de vítimas e assassinos ambos coexistem somos responsáveis por todos cada ser humano nenhum em particular então essa parte da história associada a água ao gelo e ao vulcão também se associa a morte massacres abuso e genocídio é uma parte se a água tem memória vai se lembrar de tudo isso todas as coisas conversam com todas as coisas é uma grande conversa de respeito mútuo os indígenas da Patagônia disseram que a água tem memória eu creio que também tem voz se chegarmos perto poderíamos ouvir as vozes de cada um dos mortos e daí eu pergunto se a água carrega a história do mundo ela não carrega também a história da violência e toda a violência em sua própria materialidade se uma flor que nasce no campo regada de sangue nasce com a violência que produziu aquele sangue talvez seja por isso que a água devolva talvez seja por isso que ao longo do tempo a água devolva nossos corpos e também é de se esperar que a terra faça o mesmo movimento a minha questão é que se somos todos afetados em certa medida responsáveis pela violência que foi e continua a ser produzida então para que um projeto de abolição da violência para pensar além das amarras do capitalismo e do pensamento a gente precisa também abolir as nossas estruturas abandonar as identidades e entender de fato que os projetos uma vez alcançados devem ser postos de lado para que o racismo acabe a partir da súbita incompreensão como diria o Fanon recentemente durante uma aula quando eu fui perguntado sobre o filme do Guzmán sobre o que ele me causava uma percepção empírica o que eu pude responder foi que eu senti enjoo porque durante o filme em um determinado momento ele está falando sobre a água sobre a extensão do Chile sobre a ciência dos telescópios do deserto e você tem um corte de imagem de um helicóptero num céu azul bem contrastante e desse helicóptero é jogado um corpo que você quer dizer desse helicóptero é jogado num saco plástico amarrado numa barra de metal a gente sabe que é um corpo pela sua forma pela violência que também tem escrito na nossa memória mas independente desse corpo estar vivo ou não não só na ficção mas também em quando isso acontecia ele não vai poder reagir porque o seu corpo vai ser preenchido pela água ele vai ser preenchido pela violência esse enjoo que aparece no meio do filme que antes mesmo de introduzir o problema ele faz pensar se o problema é realmente essa violência que a gente elege quando a gente fala da ditadura quando a gente elege ícones da violência ícones da violência quando a gente faz mega protestos por causa de algumas pessoas específicas quando a gente arma em monumentos e tudo mais eu me pergunto se esse enjoo ele não é uma resposta a isso também pensando que quando nós vamos ao mar principalmente de bar e navios nós estamos desconectados da água nós estamos separados por uma peça de madeira de metal de plástico de fibra de vidro o que seja e a gente sente enjoo a minha pergunta é se esse enjoo não é a reação da nossa própria carne a energia que a morte liberou no mar ao longo de 500 anos de um projeto genocida que não é que não é recente apesar do termo voltar à voga durante a pandemia então se a água é um meio que carrega a história da humanidade consequentemente a violência através dela também que podemos ler a violência quando a gente fala do apagamento da memória eu me pergunto se o problema não é a leitura da memória se a violência está na água ela também está dentro de nós está na chuva nos córregos em todos os outros lugares e aí eu termino essa fala nesse sentido de que em que momento nós deixamos de sentir a morte porque enfim não só num aspecto biologizante de um órgão que a gente possa ter perdido que não entenda mais a morte como daria a entender o primeiro experimento da planta de que a gente teria uma estrutura biológica que foi perdida mas como a gente deixou de sentir a morte no sentido ético como um projeto enfim essa sensação que eu associo com o mar com o índio do mar é nada mais do que a carne sempre ganhando consciência do que aconteceu pra mim e nesse sentido a raça se torna também uma ficção essa categoria quer dizer a raça é uma ficção ela nada mais é do que uma ferramenta do projeto racial e o que a carne percebe é o excesso é tudo aquilo que não foi anunciado é aquilo que não pode ser amarrado e que agora se manifesta aquilo que é devolvido pra nós esse excesso que não cabe mais no mar que não cabe mais no espaço destinado a ele ao mesmo tempo também é a leitura da falta que existe nos arquivos das lacunas da história que não podem ser nomeadas das violências que podemos jogar contra e com então a leitura aqui vai caminhar em duas direções que eu acho que a gente pode discutir em relação aos conceitos que é a ideia de pleno essa abolição do tempo e espaço pra gente poder ler as coisas a partir de qualquer plataforma enfim pra gente poder desenvolver essa capacidade de leitura e também a ideia de uma acumulação que ela é negativa que não só ela não acumula nada como ela também acumula tudo aquilo que não é desejado aquilo que não deveria estar em nenhum corpo enfim é isso muito obrigado e encerro minha fala olá boa noite vocês conseguem me escutar dando continuidade na fala gostaria de agradecer a organização a Denise todas as pessoas estão aqui presentes e eu formulei duas questões e eu vou lê-las agora primeira questão bom Denise eu gostaria de iniciar considerando o seu conceito de analítica da racialidade cada vez mais vem se tornando imperativo de que a raça é uma construção social ao invés de ser definida pela biologia é fenótipo pensando nos efeitos desse movimento a raça passa agora a ser determinada pelo social no entanto o racial aparece como efeito do social abre aspas ideologia cultura etc ou fecha aspas ou seja permanece subteorizada ao invés de ser tomada como objeto de teorização uma das preocupações que pressupõem estar contido no seu trabalho é acerca do como você poderia nos falar sobre a ideia da analítica da racialidade e em como ela pode ser uma ferramenta para pensarmos os efeitos do racial atualmente digo de como racial opera no contexto pandêmico da qual estamos inseridos a segunda questão é a seguinte ainda que ocorra o risco de parecer impreciso afinal a cada momento somos subprendidos com alguma novidade nesse momento que ao mesmo tempo que as eleições estão se tornando menos distantes e que há um desmonte na política do governo do Bolsonaro o Lula tem se tornado um possível candidato em contraposição a rejeição do governo atual com certeza esse é um recorte bem específico de parte da esquerda e claro o governo Lula junto com os movimentos sociais foram responsáveis por políticas públicas que favoreceram parcelas significativas da população contudo eu acho um pouco arriscado essa aposta no Lula como um líder que irá confrontar a ordem social conformar a ordem social me lembro da forma como o Cedric Robinson concebe a liderança política como um efeito da ilusão da ordem política no pensamento ocidental se pensarmos na longa duração a violência total dirigida a sujeitos socializados no governo Bolsonaro é uma continuidade da que resultou no governo Lula nesse sentido como podemos pensar na política de maneira que ela não reivindique a ideia de resolução na política obrigado bom acho que a gente continua sem a mediação a Natália está sentada nos bastidores bom gente uau obrigada pela pra mim as suas as suas o seu pensamento né a forma como vocês apresentaram esse pensamento em resposta ao que eu que eu compartilhei tenho compartilhado com vocês foi é foi muito generoso foi muito bom ouvir ouvir o que volta né porque aí volta como uma conversa e agora eu posso falar assim ai que bom que eu não estou falando sozinha e que o que está sendo falado quer dizer e que também né vocês estão ampliando poetizando poetizando de uma certa forma mas poetizando de poetizando né que esse aspecto criativo mas mas é pra mim é o sentido da poética né porque eu acho que a poética que é a poesia com a ética ou a poesia com a ética ela é fundamentalmente política por isso que eu que eu começo por aí isso também tem a ver com com o fato de que eu cresci preocupada com a justiça mesmo que inicialmente acreditando mais num projeto revolucionário e obrigada Jeff pelas pelas perguntas pelas perguntas geradas também porque essas perguntas também são uma volta né é um retorno é do que de que eu tenho conversado com vocês e outras pessoas é a partir da ah você voltou bem-vinda é a partir tanto dos textos como em conversas como essas então é então vou fazer o seguinte eu vou é eu vou responder as perguntas diretas do Jefferson e eu espero que as pessoas que estejam estejam vendo que façam perguntas para Viviane e Caio também também para o Jefferson mas Jefferson eu vou responder essas perguntas de forma meio torta porque eu não quero respondê-las diretamente eu quero levá-las para um para um outro lugar cada uma para um para um outro lugar embora não eu acho que a primeira pergunta sobre a analítica da racialidade eu posso responder diretamente não porque eu tenha resposta mas é porque quando a gente olha para essa pandemia tanto em termos de como é que vou dizer não necessariamente sobre como ela ocorreu mas em termos das decisões né porque porque as pandemias as pandemias são para usar o termo de novo social são esses esses fatos sociais mas não necessariamente no sentido de de Urkheim só fatos porque ocorrem que estão que que definem a governamentalidade né esse momento de de governo que é biopolítico né na definição na construção na construção de Foucault o que quer dizer que as pandemias mostram como o Estado nesse seu momento de governo no momento de governar como como na verdade ele dirige esse papel do Estado de dirigir e determinar e decidir sobre sobre a vida não não só sobre quem morre quem não morre diretamente né porque isso já leva a gente para o Estado fascista é mas decidir como os elementos sociais relevantes para uma situação crítica né para uma crise como como uma epidemia ou uma pandemia como eles vão ser mobilizados e e e o que tem que ser minimizado se for necessário e para proteger aquilo que realmente tem valor que a gente sabe nesse momento que é a economia seja lá o que essa coisa for né porque ela ela virou uma entidade ética é nesses últimos dez anos e aí eu acho que a gente ainda tem que começar a desenhar maneiras de entender esse processo mas assumindo que o que é necessário é a defesa da economia o que a gente tem visto aqui no Canadá um dos lugares onde eu presto atenção aqui no Canadá nos Estados Unidos no Brasil nos Estados Unidos e no Reino Unido o que a gente tem visto é que como a racialidade a analítica da racialidade é que opera explicitamente implicitamente nas decisões sobre quem vai quem vai morrer mais quem não vai ser protegida dessa epidemia é nesse momento que a analítica da racialidade opera porque as suas as suas ferramentas são ferramentas de valor ético mesmo né e quando articuladas na esfera do Estado que é a esfera do governo nesses momentos de crise é a gente vê a gente vê o seu efeito então e é um efeito que a gente tenta porque a raça naturalização da raça tanto a naturalização da raça biológica quanto a social manda a gente olhar para quem é escolhido e quem não é escolhido mas na verdade não é para quem é escolhido e quem não é escolhido porque o racial estrutura as nossas condições de existência é essa a decisão racial ela não opera em relação a diferença racial mas ela opera em relação a como a diferença racial mapeia o espaço político e a segunda pergunta eu vou responder mais rápido porque essa que eu vou responder de forma indireta eu acho que o nosso desafio né nesse momento é entender quais são olhando para a situação do Brasil a gente a gente tem que mapear de repente não é entender assim nesse sentido mas mapear como o capitalismo global está se beneficiando do governo do Bolsonaro como ele se beneficiou das administrações do PT e dentro disso diante disso eu acho que as escolhas se a gente tem clareza sobre como o capitalismo global está se beneficiando e poderá se beneficiar ainda mais de um Bolsonaro ditador ou de um retorno do Lula quem sabe né eu acho que a gente se a gente começa com essa pergunta em vez de focalizar nos atores né eu acho que será possível desenhar respostas políticas imediatas né no sentido da política que podem não sei não sei se parar né eu sou muito pessimista nesse sentido mas pelo menos é pelo menos minimizar é os efeitos do que está vindo porque eu acho que a gente está nesse momento de transformação do político no qual o estado protetor se foi não vai voltar mais vai ficar o estado de segurança o estado assassino para governar as populações e a gente sabe que diante do estado assassino as populações pretas e indígenas esses territórios são os que vão sofrer mais com a violência racial então eu vou parar por aí eu quero que a gente converse vocês têm vocês querem colocar mais alguma coisa gente sobre a esposa da Denise Viviane Caim Jefferson bom a gente tem algumas a gente tem algumas questões aqui mas eu quero começar a fazer uma minha questão é usar minha prerrogativa é bom eu tenho sempre muitas questões mas talvez fazendo uma ademba que o Jeff falou Denise uma coisa que eu acho interessante na sua obra e assim isso em diversos textos como posso dizer quando a gente fala do racial e do colonial no Brasil a impressão que se dá é como se o que se entende logo é como a gente adapta as as diferentes teorias do norte para o nosso contexto ah sim claro nós temos que falar como vamos adaptar e você não faz esse movimento você faz um movimento talvez contrário talvez pelo menos eu acho que isso fica ainda mais evidente nos seus textos mais antigos mas acho que mesmo nos textos recentes que você também usa o Brasil para pensar uma noção de racialidade ampliada inclusive incluindo e como isso tem tudo a ver com o norte global digamos assim como se chama agora isso é uma coisa que eu acho interessante então pensando nisso acho que uma questão que eu tenho trazer um pouco então da sua fala sobre o pensar dispensar o político eu acho bastante interessante enfim o texto no bolis claro para a teoria política porque é uma tripulação direta teoria política e aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre lá você fala com esses eventos os eventos sociais você está ali falando da chacina que ocorreu em 2007 no complexo alemão e você está autorizada pelo Estado e ali você está você fala como esses casos são uma atualização de um tipo diferente de contrato social mas que a teoria política tem que olhar se ela está considerando isso não como causalidade mas como sempre se considera como causalidade mas como algo enfim repetido a exaustão né a enfim então se eu pudesse comentar um pouco isso eu acho que eu vou parar a próxima pergunta que quem sabe se der tempo eu faço mais mais uma questão pode falar não não eu queria que você no final você comentasse sobre isso exatamente a última pergunta que você falou eu queria é porque eu acho que eu me perdi um pouco desculpa a culpa não foi sua a culpa foi minha você quer que eu comente especificamente sobre é sobre essa sua leitura de como na verdade melhor colocando né como esse contrato social que está no campo da liberdade do campo da proteção da segurança ele pressupõe um outro tipo de contrato social né e isso desde enfim é tipo essa relação esse embricamento né entre esses dois tipos de contrato social eu acho isso interessante se você quiser você quer responder antes de eu ler as outras perguntas bom é não sei não é ler as outras perguntas quanto tempo a gente tem a gente não tem muito tempo né a princípio a princípio 20 minutos mas a gente pode não porque não em relação a sua pergunta do o contrato porque eu não sei talvez não é que seja não é não são contratos diferentes na verdade são elementos do mesmo contrato né que a gente é então tem o elemento da da proteção que é que é aquele a partir do qual a gente olha para body politic né para o corpo político e aí e a teoria política se preocupa com este aspecto e ela também se preocupa com o aspecto da da autopreservação mas a autopreservação porque porque ela já começa assumindo que o estado né que aquela entidade política soberana dentro do seu território então a a autopreservação é sempre do que foi do que está de fora né então é o estado visto nesse contexto é internacional e o que eu faço em nobares é pegar é na verdade é como é como é rastrear como essa autopreservação como ela é é como é eu sempre esqueço como é que se fala deployed mas como ela é eu vou falar mobilizada no discurso do estado principalmente consistentemente é no discurso que articula o a a racialidade e às vezes a racialidade e a nacionalidade embora quando o discurso articula a nacionalidade que é o fascista ele articula a nacionalidade para proteger né desde mesmo que esse outro esteja ali dentro ele é sempre ele é sempre protetor quando quando esse discurso da autoproteção articula a racialidade ele ele não está ele não constrói o nós para ser protegido ele aponta para o outro né que devem ser destruídos que essa é a lógica que eu chamo da lógica da obliteração e que que é que é a lógica que governa o conceito do racial mas que ela governa o conceito do racial e de maneiras diferentes no contexto global então só para responder também a primeira parte do seu comentário no caso do do Brasil ela ironicamente mas não é muito irônico ela governa o discurso racial explicitamente para construir uma nacionalidade no caso dos Estados Unidos ela governa o discurso racial implicitamente do plano nacional mas não em relação ao sul dos Estados Unidos né e essa na verdade essa lógica da obliteração predominante no sul no discurso racial no sul dos Estados Unidos é que ela está virando nacional agora não é que esteja virando ela está ficando aberta antigamente ela tinha sempre um vernizinho liberal para controlá-la e colocá-la no sul dos Estados Unidos mas agora não agora ela está aquela invasão do capitólio em 6 de janeiro foi isso a lógica da obliteração entrando nos rolos do liberalismo e é por isso que a gente tem que começar a pensar a política com racial porque senão a gente vai continuar dizendo que é exceção né daqui a pouco todos os membros do congresso nos Estados Unidos vão ser representantes do que o anão os bolsonaros vão tomar conta do Brasil a todos os níveis e a gente vai continuar dizendo que é exceção meu Deus do céu o que aconteceu vamos proteger a democracia não essa é essa é a democracia ótimo obrigada Denise deixa eu ver aqui as perguntas bom a gente tem primeiro um 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 Maria Fernanda novo o que aparece quando pensamos acho que ainda continuamos a nossa questão o que aparece quando pensamos a política a partir do racial a violência o cinismo a colonialidade como tornar o político o que a política moderna esconde eu acho que continua não sei se você quiser voltar nisso e aí o Álvaro Cura pergunta Denise em um dos textos você invoca a figura a figura do corpo cativo ferido na cena de subjugação inspirada em Dana de Otávia Butler na personagem o que essa figura possibilita para pensarmos as relações entre corpo e poder e as relações de poder de maneira mais ampla é ah eu posso tá bom é então eu esqueço eu acho que voltando a pergunta a primeira pergunta que como você notou Natália eu eu já eu já respondi mas eu acho que é que antes da gente determinar e apontar aquilo que é se torna pensável em particular como algo em particular talvez bom pelo menos eu estou interessada por isso que eu fiquei falando sobre o pensar e o pensamento né eu estou interessada e eu acho que é preciso fazer o trabalho de também de modificar o nível do pensar porque se a gente continua pensando da mesma forma literalmente da mesma forma com os mesmos termos a gente vai continuar repetindo retornando e renovando essa mesma gramática né que é que é constituída pelo racial então mas mas pra mim é pelo menos que eu estou acentuando nessa conversa na minha intervenção na primeira intervenção nessa conversa é realmente é é mais mesmo levantando a possibilidade de pensar com pelo o racial em vez de pensar o racial e e se a gente mas aí a gente tem que entender o que isso significa né que é difícil e não é difícil porque é difícil pra algumas pessoas e não pras outras é difícil porque porque quando você começa a pensar sobre como você pensa é uma é uma linhazinha é uma situaçãozinha complicada de 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 mas não é impossível e não é impossível porque existem outras outros elementos na vida na existência da gente que ajudam e eu acho que aí a gente chega pra segunda pergunta e também pra pra intervenção do Caio seria bom se o Caio também respondesse essa pergunta né então eu vou responder é muito muito rapidamente que é a figura do corpo cativo ferido é que é uma figura que é uma figura feminina né embora em português vira masculina em inglês eu posso chamá-la de de ela à vontade em português eu tenho que ficar explicando mas ela então ela figura é do corpo cativo ferido nas cenas da subjugação pra mim ela 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 faz assim ela é uma 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 entidade é uma entidade que aí eu vou ficar repetindo né falar uma entidade que não não está no tempo que atravessa o tempo e que viola é a linearidade que separa o passado presente e o futuro e ao fazê-lo ela me permite especular é sobre sobre coisas que aparentemente seriam que não fariam sentido né como por exemplo é a possibilidade de que a a violência e aí a violência total operando na escravidão continue operando nas nas em todas todas as coisas que o que o capitalismo global pode agora oferecer exatamente por causa da acumulação de capital proporcionada pela 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 colonialidade né pela extração de terras e expropriação de trabalho ou seja eu estou dizendo que essa violência está no meu computador essa violência está nas paredes da minha casa né e a e a e essa figura ela ela ajuda a falar sobre isso de forma que faz sentido né a partir dela de todos os elementos dela mas Caio você deve falar sim acho que tem bastante a ver assim é eu também fiquei pensando nessa questão que o avô trouxe mas é principalmente porque pra mim evocou agora enquanto você falava a ideia de ficção né até não só porque o livro da Dana da Otávia Butler é uma ficção enfim uma história né inventada mas também porque a ficção ela muitas vezes ela é vista como uma coisa negativa uma uma forma de esconder o real só que eu acho que tem um outro lado que é a capacidade de mostrar o real e ela só pode mostrar o real exatamente porque ela não obedece as regras e as leis né do que a gente do que a gente vive e tudo mais mas mas é isso acho que a gente vai ficar se repetindo também pensando nessa situação né de que enfim eu tenho isso por exemplo na minha pesquisa em artes né quando muitas pessoas às vezes veem um museu como um lugar ausente do mundo eu fico retomando um pouco a origem do museu público no Louvre que acontece durante a revolução a revolução francesa né ele é instaurado como um museu das como que é o nome a expressão certa é o museu das ações do povo né ele é um museu que vai sobreviver para continuar exibindo as coisas que o povo fez que estavam dentro dos palácios e que quando cai a realeza essas coisas retomam para o povo mas a grande questão é essa onde que o algodão das telas é produzido onde que a madeira das molduras é produzida onde a pedra que segura esse museu como prédio ela é extraída e a partir de quais forças ela é feita então acho que é pensar também essa coisa de que a gente realmente realmente a violência está em todo lugar ela também está no nosso computador como a Denise colocou mas acho que é isso que eu teria para falar e acho que uma complementação seria que também que é uma problemática que eu também posso trazer para a conversa que é como pensar a violência total no contemporâneo no sentido de que quando ela é usada ela é muito colocada localizada na escravidão a gente pensa nela como um termo uma ferramenta da escravidão e mesmo que a gente pense e a minha questão não é que a gente não possa pensar no contemporâneo mas que o que o contemporâneo nos mostra é que a violência ela nunca é total ela sempre consegue se ultrapassar e se produzir novamente e extrapolar acho que é um pouco a ideia do Nabaris de ninguém deveria receber essa violência e daí toda vez a gente vê uma violência nova e fala ninguém deveria receber ela e essa totalidade ela sempre extrapola seus próprios limites e estabelece seus novos totais mas enfim acho que é isso eu queria puxar a conversa para a gente de novo explicando a ideia para as pessoas a Viviane o Jefferson e o Caio eles compartilharam com o restante da Gira um documento com diferentes ideias de perguntas o que vocês discutiram para essa conversa e uma das coisas que vocês colocaram lá gente era sobre o fim do mundo então se vocês quiserem falar um pouco sobre isso eu também pensei sobre o fim do mundo a partir da conversa da pergunta do Álvaro também eu lembrei um que eu acho que esse conceito a gente conversa isso bastante na Gira também como as vezes quando a gente fala o fim do mundo como conhecemos pensando na sua obra Denise há uma certa é isso mesmo tem que acabar com tudo tem uma coisa assim e aí então acho que seria interessante essa conversa e ainda pensando na conversa do Álvaro uma coisa que a sua obra também dialoga bastante com a obra da Otávio Butler e agora na pandemia no ano passado quando começou a pandemia eu peguei para ler a parábola da semeadura e ali eu entendi que quer dizer para mim ficou mais evidente o quanto mesmo que as situações estejam sob condições se a gente chegar em condições para quem não conhece a parábola da semeadura é um livro também de ficção científica da Otávio Butler que ela pensa é como uma distopia dado que a sequência digamos assim como tudo ela pega o contexto que a gente está e a sequência lógica de tudo que acontece por exemplo a sequência lógica do aquecimento global da violência policial da degradação das condições de trabalho e ela constrói uma distopia a partir disso bom ali eu entendi que mesmo sobre condições degradadas não necessariamente isso é o fim do mundo não o fim do mundo como conhecemos mas o fim do mundo total o fim do planeta o fim da existência e acho que o fim do mundo como conhecemos fala bastante sobre isso também e no entanto não ver que as condições vão piorar e aí tem uma coisa que fica um pouco confusa para mim eu não vou conseguir falar eu vou deixar vocês falarem mas no entanto a Lauren se irrita muito com quem não ver que as condições vão piorar e eu acho que isso tem a ver um pouco com a pergunta do Jeff tipo ah vamos retornar vamos retornar vamos eleger novamente uma pessoa e tal vamos retornar para aquele projeto enfim muitas vezes inclusive desconsiderando toda essa questão que você também fala Denise em texto como um hit ambiental e como você mostra como você está inseparável do racial enfim falei bastante para uma mediadora pode falar aí gente bom eu quero comentar sobre o que você falou Natália mas eu também queria eu queria ouvir Viviane e Jefferson sobre duas coisas que para mim estão relacionadas ao fim do mundo como conhecemos uma é é a poética é a poética o poético as palavras né e a poética e a poética então eu vou dizer que para mim quando foi em 2011 que eu comecei a brincar um pouco a poética poética né poesias e ética para mim o que foi sedutor o que é sedutor né no poético é exatamente essa coisa que as palavras fazem que embora elas sejam elas aprisionem quando a gente as coloca quando a gente as coloca né num texto num contexto elas também podem trair né porque elas assim todos esses significados que traem traem para para outra coisa traem é traem porque se recusa a recusa de significar no contexto traem porque essa recusa de significar no contexto leva para a reforçar o que a gente não quer reforçar mas ao mesmo tempo tem quando elas são incompreensíveis também pode fazer outra coisa aí eu queria ouvir a Viviane mais sobre isso né sobre essa sobre sobre essa talvez a potencialidade possibilidade a virtualidade em relação ao poético a poética as palavras e Jefferson eu queria eu vi o Jefferson responder a Natália e depois eu volto e comento também acho que bastante em conversa com com essa pergunta da Natália e da professora Denise teve uma pergunta da Leia aqui no chat que eu acabei de ver que falava sobre o que poderia o que poderia abrir-se como possibilidade ao vislumbrar nada a partir da imagem do buraco negro e eu acho que isso tem bastante a ver também com com essa ideia do fim do mundo e eu acho que a questão principal é a possibilidade de a gente não conseguir vislumbrar que a gente não sabe o que vai vir porque quando a gente está trabalhando com o conhecido a gente já sabe que o que vai acontecer é uma repetição da violência né então acho que é um pouco por aí não sei se eu respondi porque me perdi um pouco quando eu comecei a falar bom a imagem do buraco do buraco negro que é o que é o entre o potencial não o possível e o virtual nas palavras né e o virtual é o que nunca vai se atualizar e o possível pode e não pode é diferente daquilo que é potencial né que a gente sempre pensa que vai se atualizar então é acho que se você puder falar um pouco professora sobre a ideia de corpos infinitos seria interessante para mim para pensar sobre isso eu acho que a gente está chegando na ideia bom a gente já começou com ela e agora a gente está chegando nela então antes da gente não mas vamos tá a gente fala sobre corpos infinitos mas seria bom falar também disso né da da repetição que é que é o mundo que é o mundo que é esse conhecer do mundo né é que ele que ele impõe mesmo quando ele porque é o conhecer porque na no pós-iluminismo esse conhecimento é sempre visto como conhecimento que vai é é resolver os problemas para facilitar o que tem que vir que é na lógica do progresso né na linearidade do progresso então ele é sempre conservador principalmente nas ciências sociais eu fui super treinada mais do que treinada nelas elas são as mais conservadoras que existem entre todas as outras até por causa do seu do da sua do fato delas terem da sociologia né ter começado como uma como a ciência da moralidade é um mau começo é um começo diferente mas mas eu acho que é é mas acho que eu queria ouvir um pouco já versando um pouco sobre mais comentários sobre essa é é é essa esperança que é que é estranha essa esperança que não que não é muita esperança né porque ela não porque a esperança eu fico pensando sobre quando penso em esperança eu penso que a gente se joga né no buraco negro na esperança de que vai passar para o outro lado que na verdade é um warm hole não um black hole mas mas é essa esperança da volta do retorno né do bom fala já eu vou ficar quieta ok é eu vou falar sobre a questão da Nath aí eu falo sobre a pergunta sua Denise é sobre eu fiquei pensando num ponto ainda estou são só ideias que estão vindo na cabeça mas eu fiquei pensando no ponto sobre natureza e e sociedade de que a Nath comentou de como essas coisas estão combinadas no final do mundo etc e antes na sua fala Nath você havia comentado do texto da lei racialidade e violência e eu estava pensando muito em fazer uma questão para Denise acerca da particularidade que há de se colocar o Brasil de se colocar o Brasil como um lugar particular de se pensar o racial dentro do global então parece que a miscigenação é algo que nos diferencia do do restante do mundo e e com isso me veio a ideia de de uma frase que está de uma ideia que está contida no texto da Denise de como a racialidade institui a racialidade no texto moderno e aqui eu fiquei pensando nisso e fiquei pensando em como a escravidão por mais que existisse a particularidade do império português a escravidão ela foi forjada no plano da globalidade né então os impérios coloniais eles tiveram eles estavam integrados de alguma forma entre si e nisso eu também pensei em como o recorte que eu fiz do 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 meu TCC foi um momento onde ainda não tinha se instituído o Brasil né que foi ali no início do século 19 antes de 22 e até 1850 aproximadamente então eu peguei esse período de formação do Brasil mesmo e ali é no plano da economia política existiu uma integração na história global entre Brasil Cuba e Estados Unidos então existia um certo tipo de articulação que não se dava somente no Brasil e eu acho interessante a Denise ter comentado de como no Brasil existe essa particularidade de nos Estados Unidos existe essa particularidade do norte do sul sem escravesse já no Brasil não né e aqui é não sei onde eu tô tentando chegar mas são só ideias que eu tava agando mas eu pensei é em como a escravidão esteve aqui embutida no tecido social brasileiro por inteiro né tipo desde o norte enquanto o sul enfim não só pra produção de commodities mas na produção de serviços e a produção de outras coisas e voltando na sua pergunta Nath eu penso também que a questão a questão da ecologia tá centralizada na pergunta do fim do mundo né na pergunta ética do fim do mundo no sentido de que o desastre ecológico da qual a gente sobrevive hoje ele tá diretamente interligado com uma escravidão né e com o colonialismo então eu pesquisei a economia cafeira e o café é um produto que ele tem um tempo um ele tem um período grande de produção e ele também tem ele também arruina o solo né em determinado período então se você planta café inúmeras vezes no mesmo tipo de solo aquele solo fica degradado né então o que eu tô querendo pensar é que as consequências da crise ecológica da qual a gente vivemos hoje elas estão embutidas a escravidão e o colonialismo né e sobre a questão da da esperança no do governo Lula esse foi meio que o incômodo que eu encontrei enfim depois das últimas dos últimos acontecimentos políticos né por conta que teve teve a manifestação aqui esses final de semana passado e enfim uma uma como consequência uma frase de ordem que eu vi é tipo fora Bolsonaro e viva Lula então existiu essa meio que essa personalização da política né e e eu não sei a gente já viveu isso em outros momentos acho que não sei 2013 não lembro direito então eu fiquei pensando de como que é arriscado colocar essas apostas como se o problema do qual a gente está passando por hoje né é somente consequência do governo Bolsonaro isso não é algo que que já tem uma longa duração né e uma das questões que parecem não colocadas nisso por exemplo a gente pensar na questão da violência racial então é sempre uma pergunta que é deixada de fora e que pode ser tomada como ponto de partida para a gente estar pensando política como eu encontro no trabalho da Denise né então enfim talvez até se a gente começasse a fazer a pergunta através da violência racial a gente ia perceber que essa escolha entre bom e mal entre Lula e Bolsonaro ela se cairia né porque o sistema carcerário brasileiro ele cresce no momento do governo Lula né então enfim eu estava pensando nessas questões assim né que agora no contexto da pandemia e cada vez que a gente se aproxima das eleições elas parecem se tornarem mais imediatas é rapidinho e juntando essas duas questões um pouco sobre a minha sobre o racial nessa opção porque é isso né a gente não está falando que o problema é o Lula ou o Bolsonaro mas essa essa opção é essa obsessão e também essa projeção sei lá já se sabe que em 2022 o que vai acontecer o que vai ser importante o que vai resolver mas é ao mesmo tempo essa não olhar para o abismo né tem um momento do texto que eu citei que a Lauren ela fica muito irritada né que as pessoas não olham para o abismo e esse abismo tem a ver também com essas questões que a gente está chamando aqui questões ecológicas né de repente se esquece isso não é uma uma questão né isso não é enfim e também isso está presente né enfim todo o projeto desenvolvimentista que a gente tem no Brasil desde muito tempo e um projeto desenvolvimentista que sempre também quando ele foi articulado ai 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 né voltando um pouco mais de 100 anos atrás ou talvez antes mas principalmente um pouco mais de 100 anos atrás que sempre foi articulado ao longo né dentro dele também essa visão dessa população preta parda mais indígena e mais preta do que é agora como impossível como o pior o obstáculo principal é isso né então no Brasil quando a gente fala que as coisas vão melhorar a gente tem que olhar e sentir peraí é melhorar pra quem porque sempre não é pra é bom mas mas é difícil né porque a gente também conversa em níveis diferentes então é quando eu por exemplo sobre corpos infinitos ou e também como tá relacionada é o fim do mundo como como conhecemos quando eu né quando falo uso esses termos eu tô pensando nesses termos eu sei que eu tô pensando num no nível né que eu chamo de metafísico né então que que mas sem uma ordem não tem ordem isso então tem esse nível metafísico que é importante né essa imagem que eu prefiro usar um termo que o Deleuze também usa que é a imagem essa imagem chamo de imagem da existência mas usa termo imagem pra referir ao que a filosofia moderna chama de metafísico e e essa e essa imagem é importante porque é por exemplo quando a crítica por exemplo a crítica do poder do julgamento do Kant é uma do juízo a crítica do juízo eu sempre arro como é traduzido em português ela começa com uma imagem do mundo ordenado né antes de entrar em contato com o mundo no momento estético né que a gente entra em contato com o mundo pelo corpo segundo no programa Kantiano ele já introduz já tem uma antecipação a mente já olha para o para o redor para o mundo que no caso dele é a natureza como ordenada pela lei de especificação da natureza né uma lei de especificação da natureza que tem só um sentido que é um sentido que é dado pelo humano então é então corpos infinitos por exemplo é uma imagem de existência que que é um pouco ela não ela não é oposta necessário não é oposta ao mundo ordenado porque né a oposição simples é uma das formas pelas quais o nosso pensamento opera a principal talvez é mas ela ela está de uma outra ordem ela faz uma outra coisa com em termos ela abre uma outra coisa em termos dessa imagem da existência que é no mesmo mesmo livro onde eu tenho a figura do corpo cativo na cena da subjetiva corpo cativo ferido na cena da subjetivação eu chamo essa de um um mais o infinito menos infinito isso é o corpo infinito né então que é basicamente é ordenado como um mas esse um é sempre mais é é sempre mais cada um é sempre mais e essa é uma figura da Karen Barad é da uma figura do momento é uma figura da teoria quântica anyway so o que eu quero falar sobre eu quero falar mais sobre o fim do mundo como conhecemos então tem esses dois momentos tem um esse momento né dessa imagem de existência é que 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 não segue é esse essa construção moderna chamada natureza que é considerada sempre como um objeto do humano né que até a forma como Marx descreve lá no capital por um lado né então esse é o mundo natural que é um mundo natural que se estende ao social porque as ciências sociais também pegaram essa coisa dessa natureza e e e e as colocou assim como dado como a diferença racial né como dado natural que vira depois um elemento para ser estudado no social por um lado por outro lado tem ficando mais no filosófico tem o mundo essa noção de mundo ele mesmo que não é a natureza que não é o mundo ordenado mas é o mundo com significado o mundo com sentido o mundo da fenomenologia que o mundo com sentido o mundo com significado é o mundo do humano né então então esses dois mundos o mundo ordenado e o mundo com sentido com significado são de mundos que tem que chegar ao fim essas são as duas construções mas essas são as construções as construções que sustentam que sustentam o humano e a humanidade né como valor ético fundamental e esse conceito do humano e da humanidade são as que justificam todas essas violações essas violações é a passadas presentes e futuras é que causam essas catástrofes né a catástrofe é que é a pandemia né e a catástrofe que é a catástrofe causada pelo pelo café Jefferson e aqui aqui embaixo de Minas Califórnia é tá sendo causada pela amêndoa então os fazendeiros vão parar de plantar amêndoa porque a amendoeira bebe água pra caramba então eles estão vendo que essa seca esse fogo tem tudo a ver com o excesso de amêndoa o que significa que eu que tomo leite de amêndoa tô aqui ai 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 eu não sabia então né porque estamos todos implicadas de maneiras diferentes níveis diferentes mas definitivamente implicadas então imediatamente não é só que não está no passado mas continuando presente é que tá aqui na minha geladeira a causa dos desastres ecológicos na Califórnia e também na Austrália vai passar por isso daqui a pouco mas o que eu queria falar mesmo quer dizer eu também queria falar que eu acho que é chamada para o fim do mundo como conhecemos de tanto o mundo ordenado que é a natureza mas também o mundo com significado que é o mundo da fenomenologia é também imediatamente simultaneamente um convite para viver no mundo de uma outra forma né a gente é isso atender as outras maneiras de viver coletivamente colaborativamente e implicadamente nesse mundo não é assim é o fim do mundo somos totalmente nilistas não é o contrário a gente a razão pela qual nós estamos aqui é porque né as populações coloniais subalternas raciales subalternas sempre de alguma forma a gente não a gente especificamente mas tem essa essa coisa de viver de continuar vivendo no mundo contra tudo então essas essas estratégias tem que ser reforçadas protegidas espalhadas né pra gente é é isso eu queria falar uma coisinha que me veio agora ouvindo essa fala professora eu tive reunião com o meu orientador semana passada pra falar sobre o projeto e aí ele me disse ele me perguntou né e onde que a gente encontra então o fim do mundo na em Ponceavicencio e aí a minha resposta pra ele foi mais ou menos é de que o fim do mundo como conhecemos acontece em Ponceavicencio quando Ponceá sobrevive e pode viver do jeito que ela é do jeito que ela está né é e nesse caso específico completamente desordenada ou fora do sentido de alguma maneira é então acho que se de um lado o fim do mundo parece ser a catástrofe e a morte do planeta e desse mundo o fim do mundo como conhecemos parece também de outro lado permitir a vida e todo tipo de vida não só a nossa vida né é a vida das plantas a vida dos animais e de tudo que a gente não precisa nomear eu não poderia concordar mais realmente é só uma questãozinha de ver com o que você está falando você falou da Estela do patrocínio que foi ela foi internada né no manicômio durante muitos anos é e uma frase que que eu gosto dizer que eu gosto não que desde que eu você Denise assim me pegou assim que você fala eu não estou no campo do louco eu estou no campo do poeta enfim é uma coisa que fica pra mim assim repetindo sabe e e a Vivi foi falando do dos dos limites da palavra né e seus usos e eu fiquei eu fico pensando muito também na junção entre o grito e o e a imagem e a poética enfim são coisas que estão mas enfim essa coisa da loucura e do poeta né que eu acho que estava um pouco a loucura e do poeta que eu acho que estava um pouco na fala da Vivi também é interessante que você volta porque quando quando eu terminei Toward a Global Idea of Race que foi tem quando eu terminei a tese tem mais de 20 anos 20 anos mas o livro tem 20 é eu é na 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 né usando o co né o poeta e o louco e eu brinco um pouco dizendo é que eu estava lá do lado do do louco e aí depois mais tarde né eu me encontro no no lado do poeta mas na verdade eu acho que sempre foi isso na linha né em cima da linha onde o poeta e o louco né estão juntos né porque o mundo ordenado é o mundo da razão que é o mundo que o louco perde né porque o louco tem a louca tem essa outra essa outra gramática essa outra e e é e é também o mundo que o que o poeta pode extrapolar querendo ou não querendo né porque eu acho que o importante é isso também que não é uma decisão que a gente toma acho que tem uma coisa na no 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 quando a gente não 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 fica muito preocupada em aprisionar as palavras para garantir o sentido para proteger e também para que elas se tornem a causa eficiente para alguma coisa né tipo para elas aí é vira mesmo buraco negro num certo sentido buraco negro que pode ser um wormhole né buraco negro que pode não ser ou não ser que é para mim é o significado é precioso da palavra negro e da palavra preto né que é que é que é o significado que está né na figura do buraco negro que também é dada pela figura de uma forma mais complexa e complicada mas eu vou falar né da eu nem sei da matéria escura que se fala em português eu não sei dark matter e mas é isso é mais complicado mas a gente não tem tempo não é uma conexão imediata tem umas coisas assim para serem elaborados antes de fazer essa conexão mas eu não posso fazer aqui e também no a luz negra que para mim é a luz negra vai do ultravioleta ao infravermelho e vai do infravermelho ao ultravioleta né essas é é essas partes do espectro que não que não são visíveis né que não é a luz visível mas a maior parte isso é incrível né porque não tem não tem medida não é da ordem não é da ordem e e as possibilidades e abre possibilidades de pensamento não 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 necessariamente de conteúdo nem é de conteúdo mas mesmo ainda falando assim de né numa uma conversa direta com o programa kantiano da forma da forma mesmo mas aí a forma de pensar que não é a forma formal mas é a forma artística de pensar no sentido né da composição e da e não no sentido da da forma abstrata que é a a kantiana é não sei se eu respondi foi uma resposta ao seu comentário Natália mas foi o seu comentário me fez pensar foi sim ótimo que é ótimo porque a gente leu uma coisa e ficou com aquilo na cabeça então eu vi a autora falar almoçando presente é vocês tem mais alguma questão gente eu ia passar tem um comentário aqui do Hermes Hermes que eu ia passar para o Caio a pergunta e aí depois passar para as considerações finais mas se vocês tiveram alguma coisa para falar sobre essas questões ainda posso ir então deixa eu voltar aqui a pergunta está meio cortada então deixa eu ir aqui no YouTube para voltar Hermes Renato será que essa questão da memória da água não pode ser estendida para todas as outras formas de memória podemos pensar no conceito de Um Welt do Uxkul dos animais e do homens em relação ao seu meio ambiente uma semiótica ecológica portanto pan-semiótica aí acho que vou direcionar mais essa questão para o Caio mas se alguém mais quiser falar e aí a questão da lei a gente já já tratou certo vou então estava aqui pensando sobre ela mas eu acho que sim eu acho que a memória da água eu uso a água por uma questão estética assim uma escolha de montagem mesmo como a Denise colocou mas poderia estar em qualquer lugar essa coisa o solo que a gente minera enfim eu acho que essa memória ela permanece como a gente já falou ela vai em direção também ao corpus infinitum que é esse corpo essa possibilidade de ler as coisas essa coisa que a gente não depende mais de uma ação e reação mas essas coisas já estão acontecendo já estão escritas porém a minha questão viria a segunda parte da pergunta se a gente pode pensar nesse conceito do Umvelt do Uxco realmente enfim para quem não conhece ele é aquele conceito se eu não me engano vou tentar lembrar se eu não me engano é aquele conceito de que quando você vai fazendo uma coisa essas coisas não, essa é outra teoria o Umvelt é a consciência compartilhada mas enfim eu estou com esse outro conceito na cabeça que eu não sei se ele conversa com o Umvelt mas que quando você vai fazendo uma coisa vai ficando mais fácil para as pessoas próximas fazerem essa coisa também e quanto mais pessoas fazem mais próximo mais capacidade das pessoas em volta fazerem isso enfim e é isso isso começa a gerar um tipo de consciência generalizada uma forma de aprendizado generalizada pensando nas teorias da educação mas o problema é isso a segunda parte dos animais e do homem que acho que essa diferenciação tem um problema que é exatamente tirar a natureza do homem fazer essa diferenciação entre aquilo que é do homem e aquilo que é da natureza e não pensar eles integrais não só porque o homem é um tipo de animal mas porque essa ideia de natureza e de animais como excesso quer dizer como excesso ou como falta da cidade como falta da civilização como bordo da civilização então aquele lugar onde o homem não chegou é o que a gente domina de natureza e para mim o grande problema é que na verdade a definição de natureza é uma definição humana logo ela não é ausente do pensamento do homem e isso cai no problema no problema dessa questão que é pensar numa semiótica ecológica porque você reescreve a gramática você muda a forma do pensar mas você retoma a gramática do pensamento a partir do humano como centralizado porque é um exemplo meio leviano que veio agora na cabeça mas a gente não pergunta para as abelhas como fazer uma política a gente não pergunta para para as árvores que estão pegando fogo na Califórnia como produzir política a gente sempre tenta achar uma uma coisa nossa antes a gente sempre tenta ler a partir da gente primeiro e e não observar essas formas de comunicação é o que eu estou tentando evitar chegar no misticismo naquele sentido indianista sabe enfim mas é como a gente pode pensar a partir do nosso lugar de cidade como ler essa coisa que a gente está chamando de natureza de diferença porque essa coisa está comunicando com a gente se a gente como eu falei se a gente chegar perto da água a água vai falar com a gente ela vai devolver a violência ela já devolve né então é possível então acho que eu faria uma pergunta voltando para o começo da nossa conversa que é como fazer política juntos não apenas com os humanos né não apenas com essas forças humanas enfim ou melhor como fazer política junto não apenas com aquilo que nós chamamos de humano nessa divisão humano e animal e eu acho mais importante quer dizer tão importante dentro dessa pergunta é o fato de que esses conceitos né eles dão essa coisa que o novo materialismo faz o tempo todo é que dão esse traço humano ao que é não humano então é a subjetividade não não se separa é a coisa humana então então como é que a gente como a gente descreve é é o que existe sem por exemplo e muito importantemente começar pela percepção que a percepção já começa com a separabilidade e a separabilidade já vai descrever aquilo que existe em termos de experiência né já mediatizado de alguma forma entendeu é é esse é esse é o cuidado que né é o cuidado das palavras e a traição das palavras e ao mesmo e aí a traição assim até assim mesmo ah então finalmente estamos emancipando o mundo dos humanos mas tornando tudo no mundo como se fosse humano então é bom só queria acrescentar isso acho que é isso alguém tem mais algum comentário sobre a questão é e eu vou então passar para as considerações finais vocês podem fazer as considerações finais vocês bom deixa eu começar porque eu não tenho considerações finais foi um prazer muito obrigada pelo convite e obrigada por brincar brincar né assim esse play no sentido de play não é brincar brincar que não é brincadeira é muito sério é muito sério demais e é bom conversar é é bom conversar porque ajuda a pensar mas o pensar ajuda o pensar não a pensar o pensar então muito obrigada pelo convite de novo pela mediação Natália e Viviane Caio já é é de compartilhar e vocês pessoas lá no no YouTube onde quer que vocês estejam espero que estejam bem na medida do possível obrigada também queria agradecer e um pouco em resposta a Denise dizer que o brincar é muito sério né ele é sempre sério eu acho é então muito obrigada a vocês que estão brincando com a gente hoje obrigado pela partilha e pela partilha de hoje obrigado também agradeço devo fazer algumas considerações porque a gente gosta de falar mas é a gente que é da gira gosta de falar mas é nosso jeitinho nosso jeitinho mas algumas considerações também que estava pensando ontem que agora está elaborando e não são finais porque a gente poderia começar a conversa toda de novo agora mas é acho que tem a questão do fim do mundo que para mim vem muito é que a gente pode pensar o fim do mundo como uma ameaça ou como um aviso e nas duas proposições ele é inevitável e se ele é inevitável a gente não precisa ter medo né a gente pode trocar o medo do fim do mundo por qualquer outra coisa né então acho que acho que eu deixaria isso e e uma fala que agora que agora assim eu vou citar que é da Saídia Hartman mas eu não tenho certeza se é dela no no Wayward Lay belos experimentos vidas rebeldes né que seria a tradução do Beautiful Experiments Wayward Living que ela fala que a existência negra é um buraco negro né e pra mim isso é uma questão muito interessante porque é a capacidade de destruir o mundo e ao mesmo tempo reconstruir essa matéria ou dar fim nela enfim enfim usar suas próprias leis pra pra administrar o mundo acho que é isso também um pouco muito obrigado gente aí Natália é deixo você dar o seu tchau Ronaldo eu agradeço terem me colocado aqui na tela pra me despedir de todos vocês esse coletivo maravilhoso coletivo coletivo agira né que se tornou uma grande parceira nesse evento agradecer muitíssimo muitíssimo toda essa generosidade da Denise Ferreira da Silva que pensou essa atividade de encerramento conosco de fato um formato surpreendente e muito bom ver a Denise com toda essa generosidade dela de professora né fazer essa conversa aberta horizontal eu acho que isso mostra um pouco do que a universidade brasileira tá se transformando e pode se transformar embora a Denise não atue exatamente na nossa universidade né mas ela tá sempre conosco como referência Denise foi referência ao longo de todo esse evento né que tantas vezes evocada Denise e e aqui continuamos aprendendo com ela também gostaria de parabenizar todo esse público maravilhoso que nos brindou com várias questões que nos acompanhou do início ao fim né desde o início de maio até agora oito de junho e agradecer também a Natália ao Pedro e Pedro que não pôde estar mas a Natália o Ronaldo que eu acho que dessa experiência em fazer esse evento com os rostos negros indígenas brancos né que é o rosto da cara da universidade hoje brasileira né dessa experiência que a gente topou fazer né e conseguimos tantos companheiros nessa tarefa nessa experiência acho que nasceu também uma boa amizade entre nós então é agradecer muitíssimo Natália e Ronaldo queria então que vocês se despedissem também do público eu posso ir Ronaldo então bom eu queria então queria também agradecer né professora Denise pela presença pela obra pelo compartilhamento a Viviane Caio e Jeff por terem se preparado feito essa preparação mas também por a gente se acompanhar né bom é aquelas é bom estar com vocês é sempre é e também a coletiva gira né que eu acho que é uma coisa que eu aprendi na coletiva e eu acho que tem a ver com a obra da Denise é que o todo e a singularidade não são opostos ao contrário do que a gente então imagina ou do que a gente pensa melhor é também queria agradecer as participantes né que toparam participar do evento foram muitas meses foram dez meses com essa né mais de 30 participantes é e também é a equipe que que está nos ajudando né que está fazendo esse evento também a Patrícia Silva Dante Alves Natália K e a Thais Thais Aguiar Pedro Lima e Ronaldo Tadeu né por terem tão generosamente me chamado para compor a organização é isso gente e a quem está assistindo também aos comentários as pessoas sempre muito entusiastas obrigada gente Bom de minha parte eu também fazer os agradecimentos agradecer a disponibilidade da professora Denise Ferreira da Silva que aceitou prontamente o convite agradecer também a todos os outros debatedores que aceitaram o desafio fizeram parte desse evento a maioria deles todos aceitaram prontamente a perspectiva que foi colocada os e-mails trocados os whatsapps então agradecer todos eles desde lá do primeiro diálogo depois passando pela primeira mesa com o Luiz Augusto Campos depois a mesa do Jorge e depois a mesa do Nego Bispo e todas essas pessoas eu gostaria de agradecer imensamente a disposição e a busca de pensar a universidade pensar a política em novas bases e também agradecer a coletiva Gira agradecer a Natália que sem ela o evento de fatos ficaria muito comprometido e o coletivo Gira foi fundamental para que esse evento acontecesse na forma como nós pensamos que ele deveria acontecer então o coletivo foi essa coisa meio se acaba o objetivo que os surrealistas trabalhavam às vezes quando eles pensavam a arte então o coletivo Gira veio assim como esse acaso objetivo ele pensou e ele apareceu e foi um resultado bastante sugestivo para pensar como eu disse insistir nesse argumento pensar a universidade pensar a teoria e pensar a política sobre novas bases porque sociedade demanda os subalternos demandam os negros demandam os indígenas demandam os trabalhadores demandam e acho que o evento tenha novas edições que tenha digamos vida longa acho que esse é o meu recado e agradeço a todos que acompanharam pelo YouTube se cuidem de saúde hein o pandemia ele está aí tchau 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 tchau